Cara, eu, a minha formação, vou falar um pouquinho sobre a minha formação tenística, tá? Eu fui um jogador que tive o ranking entre 400 e 450, aí, 460 e poucos, nem sei muito bem o meu ranking, mas eu joguei durante cinco anos interclubes na Alemanha, tá? Eu joguei um ano interclubes na França, eu joguei um ano interclubes em Portugal, eu durante cinco anos joguei jogos abertos também, que é uma competição nesse formato. E eu gosto muito dessa competição, porque ela mexe muito comigo, né? Eu sei que ali na minha função, que eu estou dentro da quadra como treinador, foi a primeira vez, sim, de fazer parte, a outra era como jogador, mas tinha um treinador também, então eu gostava muito, assim, dessa vibração. E hoje foi um jogo que não tinha como, não tinha como, não... Chegou um momento que salvou dois matchpoints, foi um jogo que... Acredito que quem estava em casa também estava pulando, entendeu? Só que ali, o que acontece é que a Vivian também é movida muito a isso. Então casou de ser movida com ela ali, isso foi uma coisa, assim, que ali é uma coisa espontânea, ninguém programa fazer um negócio daqueles, é que a emoção do jogo te leva a isso, entendeu? Então, sei lá, foi uma atitude que eu tomei, quem sabe, por um lado, até a jogadora, quem sabe, onde ela quer procurar, tem uma tranquilidade, ela olha e o cara está... Mas é porque ela me emocionou, e aí eu tentei manter o máximo que eu podia, mas chegou um momento que eu acho que aquilo estava ajudando muito ela também, inconscientemente ela estava olhando para mim, aquela vibração, eu pulava nos pontos dela, depois devem me dizer que eu estava pulando muito alto, mas eu acho que isso é importante, cara, acho que isso aí... Isso é um... Esse é o espírito, esse é o perfil, né? Acho que também não adianta o treinador ficar sentado ali e ficar passando o programa, muito bom, bem jogado, cuidado, não vai sujar a tua roupa, então, eu acho que a ideia é justamente essa, é se atirar, é buscar, é... Assim como a gente sempre viu, né, em Copa Davis, o filhinho, como só vimos assim, os jogadores como o Hugo, a Jani, todos os jogadores que passaram pela Copa Davis e hoje estão, mas é isso que eu... Isso é o que eu acompanhei também, quando eu vi, não via muito mais a Copa Davis do que a Fed, mas era o que eu acompanhei, e eu acho que essa competição tem que ser assim, então... E o meu jeito, as pessoas que me conhecem também sabem que eu sou assim, entendeu? Então não vai ser lá dentro da quadra que eu vou mudar, essa questão de como eu sou, eu sou um cara espontâneo, eu sou um cara que, né, mas quem sabe até por um lado tenha sido muito emoção hoje, mas... Paciência, esse é o meu jeito.